Imagine-se do jeito que for Super-herói ou explorador Numa lágrima colorida Passeando no mundo grita Episódio de hoje, meu, seu, nosso É meu, Pepe Solta esse regador, Pipa Que confusão é essa? Pode soltar Solta você O que é isso, Blois? É que eu preciso regar a minha horta agora E o Pepe não quer deixar É que eu preciso regar as minhas flores agora E a Pipa não quer deixar Ai, ai E por que vocês não dividem? Enquanto a Pipa rega sua horta O Pepe deixa a terra fofinha Depois o Pepe rega as flores E a Pipa ajuda nos cuidados É, parece uma boa ideia É mesmo Se aqui é assim Imagina na terra Olá, crianças Preparados pra aula? Oi, Flora Eu tô super ansioso pra detonar na guitarra Ah, o Tito ansioso Qual a novidade? Paquetas apostos, Flora Bom dia, pessoal Nossa, Lila, você veio com tudo hoje, hein? Trouxe meu contrabaixo e minha guitarra novinha pra mostrar pra vocês Uau! Uau! Ela é demais, Lila Mas vamos começar o ensaio com você tocando contrabaixo, tá? Claro, Flora Então vamos aproveitar essa animação toda Só se for agora Um, dois Um, dois, três, quatro Essa não Lila Será que... Ah, não, Flora Minha guitarra novinha e eu não empresto E como é que a gente vai continuar o ensaio, hein, galera? Não sei A Lila tem dois instrumentos, mas nem pensa em dividir Hum, acho que devemos pedir um reforço Já saquei, Flora Torre me faz fim Aperte o cinto pra voar pro mundo da imaginação Então é pra já Balance o viagem que o Vita vai chegar Vamos para o mundo da imaginação Que floresta legal Deve ter um monte de insetos malucos por aqui Mas quem é aquele ali? Ah, é o Boris Vamos lá Ai, ai, ai Fala, Boris Que cara é essa? É que os pássaros musicais que vêm todo dia de manhã me visitar Não vieram hoje Ué, por quê? É que eles adoram música E meu rádio não tá funcionando Hum, música Acho que conheço uma galerinha especialista nesse assunto Já sei Posso tocar minha bateria Basta imaginar Acho que não foi o suficiente pra chamar a atenção dos passarinhos musicais Ah, eu ajudo Vou tocar meu contrabaixo Pelo jeito a banda tem que tocar completa É só imaginar minha guitarra Ih, esqueci que a corda arrebentou Será que não tem ninguém para emprestar uma guitarra? Hum, eu tenho Vai lá, Tito Valeu, Lila Vamos lá Um, dois, três, quatro Na, 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 na Na, 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 na Dividir o mundo Repartir abraços Reforçar os laços Mergulhar no fundo Dessa brincadeira Partilhar a vida inteira Nessa festa Nessa festa Eu te empresto E você Presta também Somos muitos Todos juntos Viajando No mesmo trem Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Valeu, Lila Sua guitarra tem um som maravilhoso Seu talento ajuda, amigo Muito bem, crianças A gente deu um show Foi lindo Sabe, Lila Hoje de manhã Eu e os plotes Também vimos Que quando a gente divide Todo mundo Sai ganhando É verdade, Vita Nem só meu Nem só seu É tudo nosso Então vamos Dividir um abraço Êêêêê Dó, ré, mi, fa, puí Mundo Bita No Cartunito e na HBO Max